Foram dois dias de muitas palmas, falas de autoridades e descerramentos de placas, todos marcados pelo clima de despedida. Assim foram as inaugurações de dez obras entregues na última semana à comunidade pela Prefeitura de Confresa. Durante os dois dias de inaugurações, dez obras foram entregues à comunidade confresense, obras que contemplam as áreas de saúde, educação e infraestrutura. Há pouco menos de 15 dias para o final da atual gestão, a previsão de que pelo menos mais seis obras devam ser entregues à comunidade até o próximo dia 31 de dezembro. Em dois dias de inaugurações, foram entregues oficialmente o Centro de Educação Infantil Angelina Fernandes Fonseca, o PSF Independente I, as estações de Água e Esgoto, o SAI CTA, a reforma da creche professora Lucinara, o prédio da Prefeitura Municipal, o PSF Santa Luzia, a Escola Sol Nascente, a UBS da Vila Lumiar, o Posto de Saúde do Novo Planalto e o Sistema de Água da Vila Postinho. Emoção na entrega do Centro de Educação Infantil, que homenagia a ex-servidora do município, Angelina Fernandes Fonseca. Os pais dela participaram da inauguração. Meu sentimento é de muita alegria, né? Apesar que é uma perca que não tem substituição, né? Mas eu achei muito justo essa homenagem para ela, porque ela merece, né? Que apesar de ser goiana, meus parentes todos são sepultados lá, mas eu achei por bem trazer ela para sepultar aqui, porque ela amava essa cidade, ela adorava os amigos, ela desejava sempre o bem para os amigos, para os colegas. Então ela nunca desistiu de confresa, né? A gente sabe que mesmo sendo um momento difícil, sua filha fez parte da atual gestão, era uma pessoa muito conhecida e querida na cidade. A senhora acredita que essa homenagem consegue levar e honrar e fazer jus a tudo que ela fez também no município de confresa? Sim, acredito. Ela deve estar muito feliz lá no céu onde ela está. Nem mesmo o sol forte impediu as inaugurações. O PSF Santa Luzia foi inaugurado diante de muito calor e tempo ensolarado e contou ainda com uma homenagem para o ex-secretário de Saúde, padre Alex Venâncio, que também prestigiou a entrega da obra cadastrada durante a sua gestão à frente da pasta. É um sentimento de gratidão pelo reconhecimento prestado pelo serviço por nós realizados e ao mesmo tempo a gratidão e reconhecimento ao prefeito Gaspar, que muito se esforçou, não mediu esforços, para que confresa pudesse chegar a esse patamar de desenvolvimento com muitas obras inauguradas. Na creche municipal, professora Lucinara, agora totalmente reformada, alegria e satisfação com os investimentos. É uma satisfação imensa que nós temos, né? Eu, como representante da comunidade escolar, estou muito feliz. Cada ano que passa, a gente vai crescendo um pouquinho, através, é claro, da nossa luta, da luta da comunidade, dos pais, dos profissionais de educação. E isso é uma conquista da nossa luta, da nossa força de vontade, tanto da comunidade escolar como da gestão, que às vezes se sente pressionada pela comunidade. Mas é assim que acontece o processo, é assim que tem que ser, né? O filho que não chora não mama. E nós enfrentamos uma luta muito grande, mas agora nós estamos colhendo o sabor da nossa vitória, né? Porque quem não luta, não celebra a vitória. Moradores da Vila Lumiar, além da entrega do prédio da UBS, também receberam oficialmente a unidade da Escola Sol Nascente, com toda a infraestrutura completa. Essas obras, o Asley, especialmente no campo, a gente pensa que isso muda a qualidade de ensino, até porque a gente tinha árvores, né? A gente ficava debaixo de salas completamente improvisadas, não tinha água, não tinha energia, não tinha, tinha gente, né? Como eu disse. E um assentamento desse hoje, que tem uma escola com esse porte, eu desafio algumas escolas do Brasil que tenham, né? Essa estrutura, ar-condicionado, estrutura física, espaço para cultura e para lazer, que é esse espaço aqui, que não é uma escola só com algumas salas quadradas, né? Então ela vem, assim, a melhorar muito a questão dos indicadores. Eu tenho certeza aí que se o novo prefeito investindo em a Câmara de Vereadores, dando essa colaboração, nós temos tudo para ser aqui, subir os nossos indicadores para 8%, porque com a infraestrutura, professor qualificado, e com mais investimento que a atual administração futura vai investir, a gente hoje dá para fechar com chave de ouro. As novas obras trouxeram benefícios também para a Vila Postinho, distante 70 quilômetros de Confresa, Confresa, onde foi entregue aos moradores um sistema de abastecimento que colocará fim a um dos maiores anseios dos moradores da localidade, a água. Mudou da água para o vinho, porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei no período de seca e a população estava muito carente, sem água, tinha gente que tinha que lavar roupa lá no Rio Belo Horizonte, e aí essa água veio realmente em uma hora bem boa mesmo, que agora resolveu todo o problema, porque você sabe que a população, a base de tudo é a água, sem água, não tem como fazer nada, e agora tudo, como se dizia, esse problema está resolvido, está de parabéns, que continue assim, agora o pessoal vai cuidar da água para não deixar faltar, não deixar a boia, como se diz, trabalhar assim, que como se dizia, agora é só zelar que nós temos água, e bom demais. Na Vila Novo Planalto, o reconhecimento da população com os investimentos realizados no posto de saúde da localidade. 93 foi feito esse postinho, então daí para cá ele só vem crescendo, e muito melhor hoje, né, nessa gestão do prefeito Gaspar, que hoje nós estamos inaugurando, foi o melhor posto, nós podemos falar, o melhor posto da região, e outra, fica mais perto de Confresa e Méticos, é difícil, falta aqui, sempre nós estamos com Méticos, aqui em dia, atendendo o povo, então eu acho que isso aí é importante. A caravana, formada por autoridades e servidores, percorreram vários bairros e localidades, além das entregas, visitaram também obras que estão em andamento, como a escola do setor Babinski. O prefeito eleito, Rony Condão, que também participou da caravana, se comprometeu a terminar as obras em andamento e a realizar novos investimentos. A minha avaliação é que a população que é a maior beneficiada, né, pelas obras, escolas, rua de saúde, enfim, e quando tem uma demanda e essa correspondida, nesse caso, então, eu quero, resta a minha pessoa, parabenizar, parabenizar a gestão, parabenizar a sociedade, porque teve uma luta e essa luta hoje é contemplada. Bem, e é uma forma de motivação para a gente, para nós, né, que vamos entrar, que traga também obras para o município, tanto para a cidade como para a zona rural, de acordo com a demanda, de acordo com as necessidades. Em clima de despedida, o prefeito Gaspar Lázari enalteceu a competência da sua equipe na conquista de investimentos para a Confresa. Olha, hoje entregamos oito obras, cada uma com a sua... A creche, 240 crianças. A estação de tratamento de esgoto, agora já prontinha para funcionar, 100%, uma das mais modernas do Mato Grosso. A estação de água, que era 60 mil litros por hora, hoje passou para 300 mil litros por hora. Com certeza, a população de Confresa não vai ter o problema que tivemos esse ano, durante a seca. Aí, depois, a unidade do PSF Santa Luzia, uma unidade bonita funcionando. A unidade do PSF Fontoura, também toda reformada, toda equipada. O SAI CTA, que era uma casa alugada e que hoje é prédio da Prefeitura. A creche ilucinada na Vila Nova, que o telhado estava caindo e agora nós fizemos a reforma geral e já entregamos ela para que o nosso futuro prefeito, Dr. Rony, possa em janeiro ou fevereiro já entregar a comunidade daquela localidade, a comunidade infantil. E esse prédio da Prefeitura, que quando em 92 assumi a Prefeitura, na época eu ganhei a eleição em 92, fiz o prédio, assumi em 93, e ele ficou até pouco tempo atrás. Nós tivemos que derrubar, era um dos prédios mais bonitos, naquela época da avenida, e se tornou o prédio mais seio. Eu falo que quem fez e quem faz esse tanto de obras tem que ter uma boa equipe. E graças a Deus, eu quero agradecer a todos que fazem parte da Prefeitura de Confresa, porque se não fosse uma boa equipe, nós com certeza não estaríamos entregando esse tanto de obras. E também agradecer as construtoras que fizeram a parte delas. Nós vamos deixar várias obras ainda, quase prontas, mas que ainda não finalizaram e que dependem dessa construtora para continuar. Então, saio com cabeça erguida, com dever cumprido, porque não fiz tudo aquilo que eu gostaria de fazer, mas fez muito mais, talvez, do que era a condição da Prefeitura de Confresa. E agradecer os amigos, os políticos de Mato Grosso, do Brasil, os amigos que eu tenho nesse Brasil, que me ajudaram muito. E muitas coisas a gente veio para cá justamente pela amizade que eu tenho nesse grande Brasil, e eu quero agradecer de coração. a minha família e a Deus, que cuidou de mim até nesse momento. Então, meu, muito obrigado a todos. As datas para as novas inaugurações serão definidas em breve. As novas entregas devem ser as últimas realizadas pela atual gestão. As notificações. 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 Obrigado.